O que é hoje? Venha! Ei, jovem. Que bom, Paulo? Vem, menina. Vem, menina. O que é? Você veio se distribuindo o Guilherme? Eu nem sabia que o Guilherme hoje era o último dia. Talvez não. É o último dia do meu dia. Eu já estou falando para ele que o texto é infernal. Todo dia. É obra para todo lado, né? É, eles parecem um estátua dentro dos buracos. Nossa, nada mais. Luz na passarela que lá vem ela. Eita. Deixa eu ver, deixa eu ver. Passou a camisa, Paulo? Ah. Passou a camisa? Tomou vergonha na cara e passou a camisa? Passou merda, menina. Passou bosta, menina. Como? Boa quente. Você tem vida? Você tem vida? Sim, eu quero começar já. Você tem vida? Mas ian, é... Não é? Mas você é que tem vida. Lizzie, você tem que ver o caminho desse cara ontem. Esmulta aqui uma merda, velho. O que você fizer? Tô amassado. Tem que ir aqui a sair do cu da vaca. Tô amassado. O que a gente amassou Paulo? Eu estava tão amassada! A gente estava perguntando isso, quem amassou ele tanto? Eu falei para ele, é porque como eu moro longe, eu não vou para a camisa. Não é preciso. A Zilda que é discreta, ela olhou e falou que... Ah não, ai que cara, vai. Eu falei uma mentira, mentira, mentira. Eu não fiz isso não. Eu acredito, eu acredito. Pode acreditar, pode acreditar. Eu acredito que você fez isso aí mesmo. Está dando golpe para ele então. Eita voz. Pode acreditar. Amigão, pode acreditar. Amigão, cacete, antes você não me enganou. Chamou de amigão. Chamou de amigão, lascou. Lascou o tempo. Ai cara, ai cara. Aí, aí, aí. Eita, vê, vê. Gente, eu não queria levantar hoje. Eu falei, o Jubert, tem uma vez que a gente colocou na garagem lá. Ela falou que é uma e meia até a alma voltar com o piso. Eu sei que tem um período. O que é a diferença essa coisa? Tem um período em mim. Ei, o que é que você vai ter aí? Vocês não vão não? Eu vou parar tudo aqui. Eu vou parar tudo aqui. Eu acordo e eu espero. Aí eu peço. Aí eu sei que fica esperando um pouquinho. Não, mas eu falei assim, nossa que despertou. O celular eu falei assim, ai não, mas já. Mas a alma dela mora longe. Ela mora. Não é que ela mora longe, ela é lenta. Ela é lenta. Entendeu? Ela precisa de um período, né? De adaptação. Uma década. Não, mas sério gente, tô cansada. Tô muito cansada. Tá cansada? Férias. Férias. Hoje a dia tem eleição, né? Hoje? É. Eleição do que? Não vai não? Não. Se eles mandarem, tipo, milagre dos deuses. Não, mas eleição do que gente? Se alguém quiser me render lá na garagem agora, eu já sei. Ô louco. Eita, eu também. Larga pra não ser vagabundo. Ó. Eu também. Se eu chegar lá na garagem lá na eleição, Eu vou acessar do contrato. Vai, eu não sei vagabundo. Alguém vai me dizer que eleição do que? Gente, eu não vou atrapalhar não. Não, não pode ser assim não. O que é assim? Opa, tamo junto. Eleição do que? Rendição do que? Rendição. Opa. Dá uma ligadinha lá, Gui. Vê se tem uma rendição pra vir lá, pra chegar. Dá uma ligadinha lá. Eu vou falar que você quer dobrar. Você vai ver só. Você vai ver só. Assim, olha a maldade. Fala, ó. Sabe aquela tabela do Cisabel? Que pra tarde... Foi um amigão. Ô, que amigão? Fala. Não, mas hoje, hoje... Ó, esses dias aí tá difícil. Perder a gente só pra ninguém, não. Sabe onde muita gente é. Olha o... O Mário tava... O Alme tava falando, falou que vai... A partir de segunda-feira, você vai aumentar a flor. Sabe quem vai voltar? O Mirajara. O Mirajara? O Almeida. Ah, o Bira. É o Almeida. É o Almeida. Mas vai voltar ao Iguatemi. Ah, tá. O Gaúga... O Iguatemi também. Acho que ele tá aí, né? É, ele tá aí. Ele manda lá, então só pôr. O Gaúga foi... Acho que vai subir agora lá. O Gaúga foi? Hã? O Gaúga? É, ele queria ir, né? Ele queria ir. Porque lá faz muita hora. É. Mas o Capulso... Ontem ele tava lá na Galácia. É, mas ele falou. Ele quer que se pegue, né? Segunda, pessoal. Ele é totalmente o poço do Palma, né? Porque ele lá gosta de trabalhar. Oi? É o quê? O Gaúga. Ah. Ele é o poço de você porque ele gosta de trabalhar. Ah, ele é. Com certeza. Afinal, eu vou fazer uma... Mas também tive o molado. Deu enrolado. Deu enrolado. Deu enrolado. E aí, um... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Uga Uga mora lá em São Caetano, não, São Bernardo que mora? São Bernardo? Não, São Bernardo que mora. É, é. E ele falou mesmo que lá no Itainha, ele falou, eu gosto de lá porque lá eu não posso fazer ela na vontade. O nosso cara faz 14 horas. Ah, é? Cuida aí. Ele falou que os alugueles lá é baratinho. Mas é mesmo. Ah, o lugar mais afastado não é, né? Com essa hora de almoço aí não compensa não se fazer a hora não. Todo dia. Fora os quebradinhos, a gente vê que você não recebe, né? Sim. E só arredonda pra menos, né? E a sogra, tá no dia de semana ou não tá só no final de semana? Não, não é dia de semana. Só fica aqui ou lá embaixo? Só fica aqui ou lá embaixo? Só fica aqui no dia de semana. Só fica aqui no dia de semana. Obrigada. Tchau. Você viu? Eles sobam só no final de semana. Eles sobam só no final de semana. A mental também. Só aqui, gente, que tá rindo meia semana. Só aqui que tá saindo. Aí, Guatemi, tem algumas minhas que só falam no final de semana. Aí, vou falar, viu? É só... Não, esse grupo aqui... É porque aqui parece que são outras pessoas que controlam... Parece que é o desse sindicato. A gente, tudo para aí o lado. Aquele outro lado. Ê, corvo! Ele tem a funda pra baixo, né? Fazer o tempo. Tem o pau? O pau tem. Ah, o pau é lucha, né? É que eu passei perto, né? É que foi? É que foi? É o quê? Eu não ouvi. Eu tava dando atenção lá. A atenção aqui foi uma conversa. Se eu sou agora a papagaio ficar repetindo? O meu filho já era, viu? Pega o próximo. A ideia aqui é séria, não é... É que eu passei. Estava meio ajutado. Estava com uma rodinha. Estava meio ajutado. O pombo, às vezes, parece ser meio nervoso. Aqui eu não passei perto pra ajudar, né? Mas qual era a ideia? Ah, não sei. Eles estão... Eu não ouvi. Eu ouvi eles agitados, entendeu? Ai, deve ser. Estavam agitados lá. Porra de estipulando, nervoso, não sei. Lá perto da... Da... Da metrópole que você tem. A outra tá aqui, né? É, a minha tá aqui. Eu tenho tempo que você abre mais pra mim não descansar. Não é? Tô focando o pano, Lise. Isso é culpa do que, viu? Tô focando o pano agora. Isso eu vou cantar pra você, pra você ficar mais calma. Ó, eu não começo. Sexta aqui. Sexta? É. Encoste sua cabecinha no meu ombro e chora. Pelo amor de Deus, para. Que é isso? Para, pelo amor de Deus. O que é isso? É o que virou cantor, né? O que? O que? Pelo amor de Deus. O que é que é isso? Ele tá cantando melhor do que o Falcão. Chupa o pau! Chupa o pau! Então... Aleluia! Aleluia! Rapaz do céu! Tá cantando? Que honra! Que honra! Cantando música 보�hética agora. Que honra. O senhor é por aqui. Senhora, sem tomar as xícara de café? Só as flores. Saudade de você, amigão. Chama os amigão, chama os amigão Quando você estava sentindo saudade Eu estava acreditando Amigão Acabou Peraí que eu te chamo você, fala Pegando mais tarde Estava pegando mais tarde? Iniciando o serviço mais tarde Quase seis horas Vou vir aqui ó Falou Por boleta vai O... Chama O Claudinei vai O Claudinei? É Fala de aula Quase duas horas parado Segura-feira já é o ar É o primeiro problema É É o índice da saúde É Eu fui lá pra cortaria e Pediu pra ficar nessa tabela aí É, se desse pra chegar lá e dormir Pelo menos, né? Mas não dá, né? Chupete, já deu o final de dia Tem que aproveitar, gente Se quiser zoar o Guilherme, tem que zoar hoje É uma hora a mais, né? É uma hora a mais a diferença México Oi Se quiser zoar o Guilherme, tem que aproveitar hoje Ah, é? Se alguém não tinha certo Esse velho tá... Esse velho tá... Ele tá caduco Qual a segunda-feira? Qual a segunda-feira? É diferente, né? Ela libera o cabelo Rapaz Tá namorando Ah... Aí quando ele namora ele Passageando o cabelo No final de semana Ai... Deixa eu ver Ah... Tá mais elegante, hein? Hoje O Paulo tá namorando O Paulo tá Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Ficar quietinho, né? Esse reservado descobre tudo, hein, Val E hoje ele faz... Hoje ele trabalha, ele quer parar cedo Porque ele faz propaganda hoje Ah, é? É... Sabe anúncio de coisas que tá barata? Mas não é feijoada não, né? Não, não é... Tipo carne... Olha o tamanho da testa Aí ele coloca assim na testa A propaganda E fica lá... Gritando Ah, carne não é barata! Ah... Ah... Pilo da linguiça! Fala outra... Fala outra... Fala outra... Olha o tamanho da testa, velho Não, não... É sem graça... É sem graça... É sem graça... Ele tá mais novo... Mais jovem... Tá bom? É... É... Eu tô fazendo o coração... Diz ele! É... Eu sou de uma limpeza de pele... É... É... Então... A limpeza de pele dele... É que ele deu... Opa! É... Ô Paulo, tá falando aqui o Paulo... Não, ele tá falando... Que a sua pele tá mais bonita É... Ele tá perguntando se você fez limpeza de pele... Eu falei que não... Que a sua limpeza de pele... É que você... Ficou... É que você ficou... E aí... Vai ser que... Que não sei quantos anos ele tá sem fazer a sua limpeza... É... É... Tem quantos anos a sua filha... Tem quantos anos? Hã? A sua filha tem quantos anos? Tinha filha? É... Minha filha tem... Vinte e seis... É um vinte e seis anos que ele... Que não fazia a limpeza... Eu vou sentar... Não, fica aqui, pô! Tá legal, né? Tá no tio... Tá no tio que eu tenho um filho de vinte e quatro... Mãe... Tem seis anos que você faz uma limpeza... Tem louca de pé... É isso... Oi... Que louca a luz... Que louca a luz... Você penteou o cabelo hoje? Você esqueceu de pentear? Não... Tá suado o cabelo... Não... 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 Mas eles... Não... 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 Está na contra... Pode estar pegando a Maria... Do... Do menino lá na Maria lá... O estiloso... O estiloso ? O que é o estiloso ? O que é o estiloso ? O que é o Mokinho ? O que é o Mokinho ? É o Mokinho. Esse é a Zilda Da trás e mentira Eu não quero morrer A Zilda A Zilda ali dá 4 beijos Dá 4 beijos Pode contar Pode contar Aí desce e beija de novo Aí desce e beija de novo Alguém aqui tá mentindo? Não sei se ele vai Não sei se ele vai Veja a luz Não sei porque É um beijo queiro da caixinha Como é que é? É um beijo É um beijo É só beijo Eita e ali E ali pega E ali pega Sabe onde que eu gostava de Aqui não né Gostava de Lequinho Ah baladinha de rico É que eu ia falar Tava fora do meu alcance Você sabe que nunca fui Claro povo A minha época de jovem não tinha dinheiro É eu né Você já foi Zilda Não Não A gente vinha Eu ia pra Pouco Você ia pra Overnight? Não Eu não Eu ia Projeto Radial Projeto Radial Projeto Radial Não Não Mas era bem Ela mesmo frutada Uma vez eu fui Umas duas vezes eu fui no Ilha de Capra Sabe onde que é né Gui? Aonde? Onde é que o Ilha de Capra? Claro que eu sei Eu sei A escalada lá era boa Só que assim Eu sou mais de ouquinha e ficar sentada O Luquinhas vai tá? E de comer Somos Somos Os Somos Oh, dear. Oh, dear. É isso, porque amanhã, hoje aqui eu não vou, dá pra eu botar tudo o café, né, então. Eu achei que eu ia comer bolsinho pra caramba aonde, cair no cavalo. Eita! É parar a parada. Eu vou mudar a parada. Mas eles conseguiram o carro, você não percebeu, não? Ah, é, ele tá conseguindo o carro. O arrepiado tava seguindo o carro. O arrepiado tava seguindo o carro. Ah, o... Agora o Edson tá esperando lá no Belém, mas o arrepiado tava seguindo a gente. Você tem que fazer assim, quando... Quando tiver assim, mais ou menos, o... Aqui, o... O arrepiado, mais ou menos, né, chega aí você desliga o... O... velho, o abicadinho lá. Ela tem que fazer agora pra todo mundo comer, então a gente tá andando, andando bem devagar. Ah, ah, ah. Bora, ah, ah, ah. Hoje é encarado, hein? Hoje é encarado, hein? Fica parado lá na... Lá na salinha. Ah, 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 ah. Nossa, tudo pra fugir? Lógico, lógico. Tá meio ardinha, rapaz. Só fazendo um vídeo de lanchinho? É o dia que eu fico mais alegre. Eita! E aí você me deu um leitinho? Eita! Não travessou dois carros na preta e falei, oxe, nós estamos com um carro forte, hein? Vai, 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 vai. É lembrar do tempo de criança, com uma leitinha. É. 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 O que tem eu aí? E eu sou tão novo que eu tenho espinha. É. 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 É que eu sou muito ativo, então eu tenho muito hormônio pra queimar. Eu não sou volume morto, não, igual o Paulo. Ah, então eu quis saber o que falar que é. Ô, pega a pique. Pega o quê? Pega a pique. Não. É. Aquele, aquele porquinho rosto. Porquinho rosto. Porquinho rosto. Não me daria essa daí. É. Não, ele não parece. Um orgulho de choqueiro. Que parada é essa? Ah, não, pô. Eita, Ulisse. Eita, Ulisse. Eita, não. Eita, não. Ah, tá sabendo ontem. É. 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 Bem que você emagreceu. É visível. Mas tá pesado ainda. Caraca, Azul. O cara desceu. Desceu? Pelo amor de Deus, irmão. Quase 20 metros. Ele tava pegando a impulsão pra ir pra frente. Eita. Pô, puxa. Pô, puxa. Pô, puxa. Pô, puxa. Pô, puxa. Que parte, básicamente. Tá gravando? Ele falou. Ah, tá gravando. Ele falou de vir 11. Vai colocar no seu canal dirigidor, môô cúchuchothinho. Não. Vai colocar no seu Topo logically. Opa, é nóis! Vai, 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 vai Aí fala assim, meu nome é Guilherme Não, mas você sabe que na... Sabe que na... Ah, é, meu nome é Guilherme, meu apelido é Chocito Sabe que na escola... Um pouco de Chocito Sabe que na escola meu apelido era Chocito, é? É! Goste das espinha? Era espinha, era Chocito Era... Sola de chuteira Sola de chuteira? É, cacto E ruas de São Paulo Eu sofri bullying Sofri bullying Sofri bullying Era bullying Era bullying O Guilherme O Guilherme era bullying O Guilherme era bullying Todo mundo bullying Todo mundo bullying O Guilherme Ele falou que todo mundo bullying O Guilherme 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 Aí não Aí você pegou Chegava em casa Eu vou estourar Me molinando Ai, cara Me molinou Falava Falava Para Tarado Tarado Taradinho Taradinho Meu Deus Rapaz, essa pessoa aí não guardou seu segredo direito, hein, Guilherme É Deve ter Algumas coisas assim Pra jogar no ventilador assim Vai ser uma banda muito, né? Vingança Sabe aquele negócio que você fala assim, você não conta pra ninguém que eu também do ponto? É mentira É É aquela história de Ah, eu vou contar porque é meu melhor amigo Só que o outro tem um melhor amigo também, né? É ele, né? Não é esse, né? É esse É o outro É, tem um outro melhor amigo O outro tem outro melhor amigo E aí vai Segura O que é o silêncio? O que é o silêncio? Hoje eu vou colocar de volta Não, o pessoal tá tudo! Agora ficou todo mundo solidário é você, né? Muito obrigado! Eu fico preocupado, né? É O que hoje eu vou colocar de volta? Não, ele vai Não sei, hein É que mesmo que o senhor fome, o senhor tem que fazer um itinerário Porque senão eu posso adiantar do... Não... Tá ruim A lá, 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 a É todo dia que a gente festa. É todo dia. Aqui é que o Paulo faz doidinho. É todo dia. O do Lucas vai subir. É o final de ano, né? É o final de ano. Estamos próximos do Natal. Mais um. Mais um. Mais um. Você vai chegar até lá. Daqui na volta. Um pouco. É gente, eu estava vendo na televisão da nova variante. Portugal já vai dar lockdown. É, a Europa já está se preparando. Gente, quando a gente fez que o negócio acabou... E aqui, o pessoal quer fazer carnaval. É, o que acabou? Falou que o Reveillon ainda está de ganho. Não pode ter carnaval aqui. Não pode ter... É, o Reveillon. Essas coisas, tudo tem que parar. Aí depois começa a construir os hospitais de agência... Exato. E você tem que estar nos cancelados. Só em São Paulo ainda que não. não. Não, porque o cidadão lá, ele acha que está tudo bem. Entendeu? Ele falou que não precisa fechar as ponteiras não, que a variante ataque dentro, gente. Falou. O doido lá. O doido. O doido. O doido. É, o doido. É, que o doido não quer né. Já chegou? Já. Agora esse outro outro xarope aí, ele ganhou muita moral, ele ganhou muita moral. Você faz a vacina. Ele fez a boa. Mas se eles fizeram carnaval do Reveillon, aí eles se lascam todinho. Não é não? Tudo o que ele... E o pessoal quer fazer carnaval e carnaval geram muito dinheiro, né? Não precisou operar a vacina? Agora está sabendo que o bagulho... Já está avisado, que a crise está vindo com tudo. Vem pra cá, vai fazer carnaval. O que é que o pessoal vai deixar tudo nesse país aí que você falou? É, o problema é o pior. O negócio está vindo aí. Eu acho que ele não é governador no Brasil, porque... Falou que há esse passaporte da vacina. Quando estivesse, os caras já são aqui no Brasil. Aqui não tem, aqui é porteira aberta. Não tem nada. Aqui vem o reto do Cante, né? Hã? Tem, tem. Tem? Tem? É que os caras vão ficar no dia. Tem. Porque os caras estão trabalhando ali um monte de barulhos ali. Se você for viajar um pesteiro, antes que tiver vacinado, você pode até um dia. Não, e tá no que chega também. Não, não, dá. Pra sair, não dá. Pra sair, não dá. Pra sair, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mas mesmo que existe o passaporte. Mas essa vacina, ela não é, ela não é... não dá para esse tipo. Já não dá. Não dá para esse tipo. Mas esse dia você vai receber a criança também aí. Que bom, hein? Que bom, hein? Então, o passaporte abraça, se muda todo, não vai resolver o problema. Não vai resolver. E você vem com passaporte. Se você vem com passaporte, tá confido. Eu vou seguir, hein? Você protege um pouco mais. É, o certo é ela não fazer. É, a voz que fala que a gente deve... Aí tem que apresentar um papel lá. O certo é ela não fazer. Vai arravar o ar. É, é, é. É, é. A gente vai fazer nada. Você apagar a mala dos meus amigos, tá vendo? Tá vendo? Aí vai. Aí vai. Aí vai. Ô, Zilda. Oi. Foi ele deu aí, hoje? Não, ele não mandou nem fazer, não. É. Aí vai fazer aí as claras. É o sininho, vai. A cor cinês, vai. Aí vai. O bolo da galinha e o fogo nele. Ele é um amorzinho, né, gente? Tá bom. O bolo da galinha eu acho que só pra mim. Mas eu tô vendo que tome. Mas a galinha também tá. Não, só um tom. Nossa, gostou, mano. Você vai dar contato a Roberto, lembra? Peraí, peraí. Igual a família aí, né? Não apareceu, não. Não, uma vovó, a netinha lá. Vai comer o quê? Choquito? Tô falando de você aqui. E o Francisco é cheio de graça. Você gosta de qual, Paulo? O branco ou o frio? Choquito. Essa água é eu que volto. Essa água é eu que volto. Essa água é eu que volto, não. Você não gosta de chocolate? Hã? Você não gosta de chocolate? Você sabe qual chocolate ele tá falando, não? Você percebeu, não? Não. Claro, tá. O Brasil tá... Alícia é pura! Não é pra você, não, seu povo ídolo. Seu Tietê. Ué, Silvio, não existe chocolate branco e chocolate branco. Então... É que é cabeça, Alícia. Mas o Chico tá falando, né? O Francisco tá quietinho. O Francisco tá igual a cabeça do... Do Cazuza, uma zona. Uma zona. A zona. Nós estamos com a metade. Ah, é. Só com a metade. Cássico, você quer que... Nós com a metade. Agora, gente, que negócio é na vida daquele vídeo lá? João, João, João. Era do João. É do João. É do João. O Fadeiro? É? É do João. Você é do João? Bota o Fadeiro. Bota o Fadeiro. Bota o Fadeiro. Bota lá, bota o Fadeiro. Já parrei. Bota o Fadeiro lá. Bota o Fadeiro lá. O Francisco é cheio de querer mandar as coisas depois apagar, né? Hã? Ele é cheio de mandar as coisas depois apagar. Ele mandou com um... Um arco. Deixa eu testar. Bota o Fadeiro. 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 Ela carrega a tranqueira, é a pior linha, olha, é um lixo, é um lixo, é um pessoal mal educado, é um pessoal sujo, é um pessoal mal, 390, é um pessoal, eles já entram, eles são folgados, eles não querem usar máscara, entendeu? Eles acham, brigam, se você pedir, eles começam a arrumar uma encrenca, nossa, é horrível, aparece 4 e meia da manhã, 50 reais na mão, prontinho, já sabendo que, pra não pagar passagem, entendeu? É assim, não tem definição de pessoas não, é boliviano, é brasileiro, é velho, é mulher, é mulher, bem vestida, é menina, é rapaz, tudo igual, tudo igual. Porque as luzes eu mostrei, como eu ainda fiz amarelo. Ela dá a luz amarelo? É. E sem dizer que você está parando o parque, você chega no parque, né, pra levar o relatório pra marcar, o povo já está se encercando na porta do olho, antes de descer, perguntando se já vai sair, porque já está demorando demais. O pessoal que sai da igreja, no horário que termina os cúmulos deles lá, que a gente está descendo, está subindo, eles precisam sair da igreja, não é recontado, eles entram brigando dentro do ônibus, porque a gente está primeiro, entendeu? Quem quer sentar? Ah não, eu quero sentar aqui, sabe? Aí um esbarra no outro, o paciente, tem que sair da igreja com um pucão no corpo, Deus me perdoe. Ei, Tchau! Ah, isso aí você não vai chamar de diabinha não, né? Isso aqui é bom, gente. Lá tem um bom de chão aqui, tá bem? Porque é do meu irmão, não sei, não. Mas vão viajar aqui a mim agora. A mesa, né, meu? Será que o pessoal está indo pra praia? Está indo pro sítio? Verdade demais. Se você quer sorrir, é com o patatinho, se quiser brincar, é com o patatinho, se quiser sorrir, brincar com o patatinho, patatinho. Eu vou cantar pro Paulo, patatinho frita, um, dois, três. Eu vou sofrer só. Eu vou sofrer só. Batatinha frita, um, dois, três. Cadê a moedinha, hein? O cara sofreu sozinho, né? O cara sofreu sozinho, né? Vamos ver agora. Agora ele está pra subir. O cara tem? E aí, os meninos já ficam uma piçada. E aí? Ele é o Caranhão do Brás. É. Hoje a gente pega um apelido do betoncheiro. E aí, beleza, 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 mais. É, gata, que é o Caranhão do Brás. É. É o copa da garisa. O iPhone do rapaz da garisa. O iPhone do Caranhão do Brás. Ele pega três e 500. Ele é o. O iPhone do Brás. E ele está lá, fichando o arsinal, fichando a banda com a mão Olha a cara de sedução, ó Olha a cara de sedução, ó Eita aí, meu amigão, tudo bom? Como é que você está? Ai, Guilherme, olha... É uma música de paz Você cantando e você matando Eu não vejo a diferença Guilherme, adoro é o alcampolho Nossa Isso aí é bem inglês, tá gente? Não, isso não é inglês, é inglês, 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 inglês é uma coisa, o que você canta é inglês. Que dialeta é esse? Pode ir, pode ir, pode ir. Aí. João, vai tomar café? Você poderia ter trazido uma cartinha de futebol, que é o pessoal, né? É, despedida aqui. Despedida, 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 despedida. É aquele pedido, pô. Mas eu queria só fazer aquele nascer, a chocita e baixo. Sem tirar do sofá. A gente, quando ele era bolsa, a gente pegasse, você afarrasse, não pode jogar assim o outro, né? Eu vejo sim, estou vivendo. Se eu insistir não ver, a gente está morrendo. Obrigada. Você, 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 você. Você não é idoso, vai frio Ô Paul, você tá com dor? Então não é meio bom Não tô não Qual que é? Come uns três chocitos bumbum Tchau Obrigado É um prazer, mano Prazer todo meu, viu? Tirando as cantorias Falou o bumbum chocito Você manda uns vídeos lá no grupo Você vai vestir o cabelo? Não, mas o cabelo tá zoado hoje, velho O que aconteceu? Ah, você é muito rápido É, é Olha Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de seguir nas redes sociais Instagram é ArrobaDirigidorLegal Facebook é GuilhermeDirigidor Tiktok Dirigidor Legal Um grande abraço A todos vocês e o meu Fuuu E hoje Tchau Obrigado.